O homem fez um look que é bonito hoje, hein, cara? Não só o Poquetel, mas o que mais importante é... Ele fez uma indústria da música aqui na Baixada Santista. Então, rapaziada que quiser produzir, vem pra cá, Baixada Santista. Esse é o homem de cações. E hoje vai sair hit aqui, hein? Aguarde. Vários hits, DJ Ruivo aí, que é uma história da Baixada Santista. Mas, é que nem eu falo pra todo mundo, a gente sempre fala puro. Se não tiver consistência, as coisas não andam, né? Isso que ele tá fazendo aqui é consistência. Pra gente estrear, que isso aqui é muito importante. Não só importante pra J.I.6, com o DJ Ruivo. Isso aqui é importante pra música pro funk. Porque, hoje, a gente tem um escritório de funk desse na Baixada, que nem em São Paulo tem. Isso aqui é incrível. Muitas pessoas deveriam vir aqui, não só a J.I.6, até os outros escritórios. Parabéns de J. Ruivo, parabéns de Baixada Santista. Parabéns de todo mundo. Esse merece. Eu vim aqui. A gente vem sempre falando disso aí. Me surpreendeu, parabéns. Vou até mexer mais um pouco na J.I.C. Porque ele tá dando negócio. Parabéns, DJ. Fomos que fomos. A Baixada Santista agradece. O funk agradece. Tô aqui nesse coquetel maravilhoso. MC Drica que chegou. Uma humildade, gente boa, talentosa. Esse estúdio aqui tá incrível, cara. Você chega, tá elevador, passa no estúdio. Pra mim, que pra fazer lazer, né? Tanto eu também como pra ficar lá embaixo pra dezembro ir embora, cara. Muito top. Sem falar no estúdio, que é o estúdio do Ruivo lá dentro. Surreal, cara. Primeira vez que eu tô no estúdio assim que eu vejo que é bem profissionalizado, tá ligado? Muito da hora. Muito massa e gostei do cara. Manda uma mensagem pro homem, então. Aí me dá, continua. Você é bravo, tá ligado? O funk da Baixada é muito com o jeito. Eu sou um moleque realizado Por ter minha família do meu lado Sei que minha mãe é minha parceira do lado E ela me protege dos atritos dos recalcados Ô, Ruivo, pega a visão. Ô, DJ Ruivo, eu não posso mentir Eu não posso mandar besteira Não canto pra me garantir E meus versos vão com emoção Sei que... Chegamos, baixada. Chegamos. Chegamos. Ó, no elevador, DJ Ruivo com o Fenômeno. Esquece. Presidente, esse é o verdadeiro presidente da GR6. Puta, fundou, né? Fundou, tem que respeitar. E dá pra ficar aí mais uns 20, 30 anos. Esquece. Fudeu, DJ. Agora o bagulho sai, só tá progresso. Vambora. 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 Os que falam que o homem não produz Tá aqui, né? Tem um monte que fala aí, né, DJ? Fala o que, né? Eu quero ver meu oxe no próximo. Esse aqui, ó. Aqui é original. Na Baixada quiser fazer uma parceria com a GR6 Vai atrás lá do DJ Ruivo Tem um estúdio lá de produções Dá um salve Vamos que vamos Certo? GR6 Explode Se quiser encostar aqui na GR6 São Paulo Se tiver na Baixada Vai lá no estúdio do DJ Ruivo Beleza? E um dos nossos parceiros da Baixada É esse cara que a gente admira e respeita DJ Ruivo GR6 Explode Uma nova era Salve, salve, massa funkeira Eu sou o DJ Ruivo GR6 Tô aqui pra convidar você que é MC Que canta um funk, um trap, um rap Música mais dançante Abrimos nossa agenda do mês de dezembro de 2021 É isso aí, Black Friday Somente nesse WhatsApp aqui, ó 1398-232-0480 Ou 1397-4040-105 É isso aí MC Chegou a sua oportunidade A hora é agora Promoção Black Friday DJ Ruivo GR6 Aqui no Templo do Funk Promoção de inauguração desse estúdio maravilhoso Aí vocês vão estar acompanhando aí, ó A estrutura do estúdio maravilhosa A recepção O elevador panorâmico cai dentro desse estúdio A acústica maravilhosa Os maiores equipamentos aqui Que o produtor musical Você que tá começando a carreira É muito importante um produtor musical Pra tá direcionando você Não somos só DJ que cola loop, faz beat, não A gente vai direcionar você a cantar no tom Escolher a melhor harmonia O melhor arranjo Então você que tá começando a carreira É muito importante um produtor musical na sua vida Então estamos fazendo esse projeto Junto com a GR6 Em prol de um trabalho profissional Pra você que tá começando a carreira Você gravando duas músicas Ganha mais duas Promoção imperdível Festa de inauguração Daqui desse novo estúdio do DJ Ruivo O Templo Funk Nessa estrutura maravilhosa Os maiores microfones Os maiores softwares Os maiores timbres Pra fazer sua produção musical Então você que é MC Não pode perder essa oportunidade Porque a gente lança a sua música Diretamente em todas as plataformas digitais E já sai com Web Video Ou Web Clip 1398-232-0480 Ou 1397-4040-105 Final de ano Black Friday Grave duas músicas E ganha mais duas Você gravando com o DJ Ruivo em dezembro Você vai ser selecionado diretamente Pra seletiva de audição Da GR6 A cada 3, 3 meses A gente vai estar lançando a Cypher aí Com os maiores sucessos Os maiores talentos Da nova geração do funk A gente vai estar lançando a Cypher aí